Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Deixa eu falar pra vocês que hoje a gente tem aqui uma separação forte e poderosa, tá certo? Hoje a gente vai fazer o casalzinho entrar no caixão, sim? Se você é novo aqui, chega, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá certo? O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma caixa de fósforo, tá? Caixa de fósforo, vai pegar um pedacinho de algodão, que isso indica o quê? Vamos dizer que é um boneco voodoo, né? Eu uso normalmente mesmo o boneco voodoo e uso uma caixa de sapato, mas como eu sei que vocês não tem boneco voodoo, tá bom? Então, vocês vão pegar, botar o nome de um aqui, tá certo? E vai enrolar, tá bom? E vai tacar aqui dentro Vai pegar o nome do outro pra separar Vai pincar um papel também, tá certo? Com o nome do outro Vai enrolar Vai botar aqui Aqui dentro você vai tacar a pimenta do reino Olá, gente Acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero Pare de ser humilhada E faça a pessoa comer na sua mão Com essa grande amarração definitiva Que custa apenas 50 reais Se tem alguém atormentando a sua vida Faça uma separação, tá? Coloque o vizinho pra correr Tá bem? Também custa apenas 50 reais Entre em contato e reserve sua vaga Enquanto tem tempo Tá certo? Vai tacar com força a pimenta do reino E vai fechar Você vai pegar isso e vai enterrar Em um Pode ser um em lixão Pode ser Em um lugar onde as plantas estão morrendo Um lugar seco, tá certo? Um lugar feio Tá? Você vai enterrar Você vai entregar quem? O eixo caveira Tá certo? Quando você for entregar o eixo caveira Você vê assim É... Eixo caveira Destrua Eu quero a separação desses dois Que eles não consigam ficar mais juntos Você cava e enterra, tá bom? Bota por cima A terra Em cima disso aqui, tá? Da terra Você vai acender uma vela Você vai acender uma vela E vai entregar o seu eixo caveira Tá bom? Vai pedir Eixo Separa esse casal Tô lhe dando uma luz Quando isso acontecer Eu venho aqui Te dar uma oferenda Tá? Vou lhe dar um litro de cachaça Tá bom? Um litro de cachaça Você vai oferecer ao seu eixo caveira Pra separar isso Eles Tá certo? Gente Separou Volta E entrega o eixo caveira Tá certo? A cachaça Por favor Você pode colocar em qualquer lugar A cachaça Tá? Você vai pegar Como é que você vai pagar? Você não precisa voltar lá, não Você pega um copo Tá? Bota a água Pode ser em uma areia Pode ser em areia Pode ser em um lugar bonito Você pode ir no cemitério Tá certo? Como ele sabe que foi você Você vai dizer Obrigado por ter E vai agradecer E vai tá dizendo Estou lhe dando sua recompensa Vai botar a cachaça no copo E vai deixar o litro lá E vai embora Pronto Cabou Cabou O casal vai voltar Não, meu amor Você tá trabalhando com uma entidade forte Você acha que o casal vai voltar? Não Aí é pra separação definitiva Tá certo? Quanto tempo vai fazer Pra ele separar o casal? Gente Quando é coisa ruim É rápido E o que funciona As coisas Tá certo? Então se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Que é muito importante pra gente Tá bom? Beijo, beijo Tchau, tchau E que pai Oxalá nos abençoe sempre No livro De tudo De ruim De toda demanda De todo olho grande De toda inveja Beijo Tchau